Hey, what up bitches? Tudo bem, gente? Então eu tô aqui esperando que daqui a pouco dá um minuto, gente, pra estrear o clipe de Don't Call Me Angel, que é a parceria da Ariana Grande com a Miley e a Lana Del Rey. Vamos esperar esse ícone daqui a pouco já estreia, gente, falta um minuto, menos de um minuto, na verdade, pra estrear e eu tô muito ansiosa, eu tô de óculos, com a blusinha babadinha que fizer até um cenário improvisado aqui, rapidão, porque, gente, eu tô ansioso que não tá ansioso pra esse negócio que não sabe tá perdendo, porque assim. Eu tô tremendo pra saber logo esse negócio e não vai. Olha lá, deu uma hora, gente, pelo amor de Deus. Ai, Jesus do céu. Tô nervosa, tô muito nervosa. Foi, acho que foi. Ai, meu Deus do céu, 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 essa buceta ainda, caralho. Bom, gente, então, olha, pelo amor de Deus, já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Dá o seu like, por favor, eu tô fazendo isso aqui muito nervosa, que eu tô nervosa agora mesmo, de verdade. E também se inscreve lá no canal do TudoMiley, ok? Esse vídeo está indo aqui pro meu canal, mas eu faço parte lá do canal do TudoMiley, com a minha personagem Hannah. Hoje eu não estou de Hannah, estou de Gabri mesmo, porque não tinha tempo, assim, de me montar e fazer todo o babado pra fazer o negócio pra vocês. Ai, meu Deus do céu, menos de um minuto. Tá, é parar de fazer barulho, bichinho, eu fico nervoso. Tá, então, se inscreve aqui no meu canal, vai lá no canal do TudoMiley também, se inscreve lá. Tem alguns vídeos que eu fiz sobre Miley lá também, então, esse vai ser o React de Don't Call Me Angel. E, ai, gente, eu tô muito, muito nervosa, porque acho que vai ser um hit, tipo, o clipe vai ser bombástico. A participação, já ouvi uns snippets, né, da música e eu achei babado, já. Não sei sobre a Lana, não curto muito ela, assim, tipo, acho ela ok, né, mas... Ai, tô nervosa, meu Deus do céu, 26, 25, 24, meu Deus. Ai, eu tô nervosa. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ok? Gente, eu tô, assim, eu tava muito, muito ansiosa. Essa é a Miley. Não. Tá, por enquanto só aquela introduçãozinha do Babadzinha, né? Ok. Produção, né, bicho? É produção. Nossa, maravilhosa. Gente, a Ariana é perfeita. Gente, sério. Cara, é a Miley, né? Caralho. Maravilhosa. Maravilhosa. Olha lá. Nossa, mano. Muito do caralho. Eu tô chocado. Eu tô muito chocado, sério. Eu não tava esperando por isso nem um pouco. Mano. Cara. Miley, eu te amo muito, sério. Olha lá. Nossa, mano. Juro, por Deus, que pra mim, em questão de clipe, foi um dos melhores clipes até agora. Da Miley, assim, em parceria. Porque ela quase tem parceria, assim, mas... Pum! Estouou na minha cabeça agora aqui. Cara, a produção, né, gente? Será que é... Quem será que tá pagando a produção? Será que a Miley, será que elas juntaram as despensas e fizeram tudo babado ali de repartir? Será que foi a produtora do filme que fez o clipe, né? Talvez, também pode ter sido isso. Gente, maravilhoso. Ai, a Ariana sempre é o mesmo do mais... Quer dizer, o mesmo do mais é ótimo, né? O mais do mesmo, o mais a gente ama. E depois que a gente ama a Ariana. Porque ela é o anjinho, literalmente, do pop. O nosso cristalzinho. I'm calling angel. Ai, gente. Olha, muitos jogos vorazes. Muito trevosa. Achei maravilhoso. Eu nunca fui muito fã da Amanda El Rey, assim. Talvez eu... Talvez vire agora fã dela, né? Não sei. Gente, mas a Miley tá maravilhosa, gente. Eu tô chocada. Sério, ela tá perfeita. Essa parte, eu já tinha ouvido a parte da Lana. Eu tinha achado ok, assim. Nada demais. Achei que não tem, não... Não é aquele estouro, mas é o diferencial da música, né? Porque a Lana, ela achou ela linda. Acho que ela tem uma voz bonita. Porém, essa voz de morte, né? Parece que ela tá cantando aqui toda hora. Queria estar morta, queria estar morta, queria estar morta. Mas não tem problema. Isso aqui deixar tudo babado, babado, entendeu? Mas é a parte mais morta da música. Mas não tem problema. Eu já gostei. Eu acho que ela é a Angel mais, tipo, assim, de boa, sabe? A Miley já é porra louca e a Arian é a, tipo, Angelical que engana os boys, sabe? Essa cena a gente tinha visto. Maravilhosa. Maravilhosa. Caralho. Gente, já vou ficar viciada nessa música. Já tô vendo. Vou ficar cantando dia e noite. Vou ficar vendo esse clipe dia e noite. Vai virar a minha cabeça. Nossa, mano, a Miley tá muito sapatona. Eu amo. Cara, muito bom. Jesus, sério, tá muito bom. Arrasaram muito. Vai lá. Maravilhosa. Cara, a Miley é muito boa, mano. Sério, eu amo ela. Imagina se tivesse um filme onde as três protagonizassem as Panteras. Talvez tira a Lana, mas não sei como que ela é na atuação, né? Mas seria muito foda se tivesse em ela. Imagina se ela aparece no filme de alguma maneira, assim? Ia ser babado também, né, querida? Ai, arrasou, arrasou, arrasou. Tô muito feliz, gente. Ah, então, ó. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. De se inscrever lá no canal do Miley. Dá o seu like aqui. Comentar aqui embaixo também o que vocês acharam desse clipe, dessa música, dessa bomba que a gente recebeu. Ai, eu tô muito em love, meu Deus do céu. Muito obrigado. Te amo. Te amo, te amo, te amo, Miley. Sério, você é... Porra. Só entregando material bom esse ano, cara. Puta que pariu. Tchau.